Aqui no Eliminação, a gente cancela, mas também passa pano. Sabe por quê? É tudo uma brincadeira. A gente vai fazer um quadro agora que se chama Cancela ou Passa Pano? Opa! Entra, vinha. Muito bem. Cancela ou Passa Pano? Dá paz no coração. Já começou? Já rolou. Essa é a primeira situação. Assincha aí. Tem que aumentar um pouquinho o volume. É tudo mesmo? É, meu, meu. É, meu, meu. Você é famoso? Você é o famoso quem? Você é famoso? E aí, Babu? Rola ou não rola isso de perguntar? Eu sempre respondo essa pergunta assim, não, não. Se eu fosse famoso, você sabe ele. Não, mas e aí? Pega mal ou não pega? Cancela ou Passa Pano? Cancela ou Passa Pano? Cara, olha só. O Rodolfo, eu só fui saber quem era o Rodolfo depois porque a gente teve um negócio lá com a Rafa Cali. Porque eu também não sabia quem era o Rodolfo. Desculpa. Tricotando, tricotando. Não, mas assim, desculpa, assim como quem não tem a da geração do D, do Luquinha, de repente não sabe quem é o Luquinha. O Luquinha fez uma malhação icônica. Acho difícil a pessoa não saber quem é ele, mas ele também não sabia que era o Luquinha. É verdade. Então tudo bem, né? Essa coisa de perguntar se é camarote, se é pipoca... Peraí, não reconhecer o famoso. Cancela ou Passa Pano? Não, Passa Pano. Passou Pano! Cadê o Pano e o Passa Pano? Vem aqui. Imagina, acabei de puxar o saco do Luquinha. Vou puxar o Pano. Luquinha, não me faça besteira, hein? É, que ele já tá aqui passando o Pano pra você. Vamos ver a próxima? Próxima, próxima situação. Cancela ou Passa Pano? De projota. Viu isso? Você viu? Eu fiquei sabendo, eu tava vendo aqui de entrar, eu tava vendo qual era desse lance. Cara, olha só. Eu não sei até agora se a produção fez de propósito ou se... Isso que tu me perguntava. Ele viu lá na TV e fofocou pra todo mundo. Isso daí, Passa Pano ou Cancela? Cara, eu passo o Pano, porque assim, tá todo mundo... Olha só, eu imagino que esse ano o pré-confinamento deve ter sido maior, né? Por conta do protocolo. Então, cara, é uma agonia, porque... Imagina, eu tô do lado, no quarto do lado do Bruno, mas eu não sei quem é o Bruno que tá ali. Caraca. Saca? Tudo é feito pra te distrair, né? Um monte de espelho, as coisas bonitas. E aí essas coisas, acho que você vai tirando vontade dessas pequenas coisas. Imagina, brotou ali na televisão, Carla Dias confessionário. A gente ia fofocar, né, Babu? Com peça. Com certeza. Ah, eu faria a mesma coisa. Ó, a gente passando o Pano aqui. Vamos pra próxima cena, vamos pra próxima cena. Traz um Pano maior aí, produção. Cara, na primeira semana é quando eles mais jovem. Que a Elin teve uma cobra, cara. Posso entender o que é isso? Posso dar de traição. Amiga, cobra. Pior. Eu adorava. Agora imagina, Babu. Olha isso. Primeiro dia, já levou uma cobrinha. Caramba. Logo a cobra do Fiuk. E aí, tá cedo pra dar cobra pra alguém? Ou já deu tempo de reconhecer a cobrinha? Cara, na minha edição, o que aconteceu na minha edição? Eu comecei levando isso seríssimo. Eu levava seríssimo. O que é isso? E eu tava assim, é. E eu dei coraçãozinho pra todo mundo. E era uma coisa assim que eu fazia, mas quase como obrigação. Eu não levava muito tempo. Cara, não tem nada contra ninguém. Eu tenho uma vez que eu falo assim, cara, eu vou botar a Mari ali pra balançar um pouco aqui. E ela se doía. A Mari se doía. Mas isso depois de um tempo, né, Babu? É a primeira semana, mas a galera, eu acho que talvez é o momento que a gente mais jogue. E é por isso que a gente vai se equivocando. Então cancela ou passa pano? Não, passa pano. Foi o Fiuk? Ah, passa pano. O Fiuk é meu camarada também. Gente, muito bom. Mas e se ele tivesse cancelado? O que ia acontecer? Cancelou. Cancelou, cancelou. É, só pra vocês verem. A gente me mostrou. É pra vocês verem aqui, ó. A nossa dinâmica não cancela, ó. Gente, vocês colocaram o Luquinha, o Projota e o Fiuk. Marmelada, só parceiro, cara.